E pega só essa dica super fácil para você fazer uma vitamina nutritiva no Power Nutri Machine. Aqui eu coloquei maçã, banana e também mamão em gelo. Agora eu vou acrescentar um pouquinho de leite, olha lá. Show! E vou também, pessoal, acrescentar um pouquinho de farelo de aveia. Olha que isso, hein? Bacana, né? Agora é só colocar as lâminas do Power Nutri, que são seis lâminas super afiadas para uma super extração. E agora a gente coloca no Power Nutri Machine e pronto! É só misturar. Bora lá? E nossa vitamina já ficou pronta! Olha só, agora a gente vai tirar aqui as lâminas super poderosas e colocar a tampa to go, para você levar para qualquer lugar, gente. Receita de vitamina super nutritiva com o Power Nutri Machine. Fui!